Povo de Roma, seja muito bem-vindo ao canal A Roda, o lugar onde você entende sim qual carro deve comprar. E hoje estamos aqui com ela, pela primeira vez no seu YouTube, nova Fiat Titano, na versão Runt, a que quer tomar um pouquinho do mercado das picapes do segmento D, as picapes média para grande. Mais do que isso, a Fiat também quer consolidar a sua posição de maior vendedora de picapes do Brasil, que já é com estrada e touro. E se você colocar a Rampage aí, a Estelantis também dá um passo bem alto. E pela primeira vez também você vai ver este pequenino animal de grande porte de bermudas, porque estamos aqui no Malaimãs, na Chapada dos Guimarães, e aqui, quando está frio, está 32. Depois da vinheta eu vou te contar como ela anda, o quanto ela bebe, o quanto ela custa e mais. Se ela vai conseguir mesmo fazer frente para as picapes que estão hoje sendo vendidas entre R$ 200 mil e R$ 300 mil. Roda a vinheta aí, peraí. Vou pegar o nome aqui. William Justin Gregor de Larco, o homem que descobriu que o Titânio existia. Vai! Mas antes de começarmos a destrinchar tudo o que você precisa saber sobre a nova Fiat Titano, obviamente que eu sei que você já está cheio de informações dela, porque pegou em sites de segredos, porque você já pesquisou no Wikipedia, porque você já tem alguém que te contou de alguma concessionária. Então você já sabe, na hora de comprar, vá no melhor lugar em Fiat do Brasil. E onde é? É no Grupo Sinal, obviamente. Link aqui na descrição para você manifestar o seu interesse de compra e já ir fazer um test drive na novíssima picape média da Fiat. A primeira da história. Veja só você. Lá você tem o melhor atendimento, os melhores serviços e, lógico, as melhores condições de pagamento para você colocar, antes do seu vizinho, a sua Fiat Titano na garagem. Todos os endereços estão aqui na descrição do vídeo e o link também para você clicar e manifestar o seu interesse de compra. Tá certo? Então já sabe, né? Para o seu Fiat ficar legal, corre no Grupo Sinal. Agora vamos ver algumas mudancinhas dela para uma irmã dela, né? Ela tem uma irmã no grupo. Na verdade, tem várias. Chega aí. Antes de começarmos e valorizarmos o trabalho da equipe de Peter Fassbender aqui na frente, a gente vai contar para você que ela é derivada da Peugeot Landtrek, que é feita lá na fábrica da Nordex, no Uruguai. Assim como a Fiat Titano aqui. Por isso, talvez ela não seja assim uma campeã de venda no segmento, apesar de que eu tenho a informação de que a Fiat está comprando 50% da Nordex. Lá faz a Landtrek, lá faz Ford Transit também, mas não faz as outras irmãs, a Kaizen F70 nem a Shangan Hunter, que também são praticamente a mesma picape que temos aqui na Fiat Titano, pelo menos em estrutura. Nos detalhes, aqui foi desenvolvida essa grade com uns quadradinhos para diferenciá-la do restante da turma. Tem também o logo Fiat aqui, obviamente, e as quatro barras italianas, Mangiari. Aqui também temos essa parte cromada que não tem em todas nem Landtrek, nem Shangan, nem Kaizen, mas aqui na frente, se você pegar uma Landtrek completona, você vai ver que essa caixa do farol de neblina e também esse Squid Pad são exatamente idênticos. Vale lembrar que a Titano vai ter três versões. A Endurance, Vulcano e essa aqui, que é a Runt. E só na Runt você vai ter os faróis com LED, mas os faróis de neblina não. Aliás, vamos falar um pouquinho de medidas aqui para você entender. Sim, essa base é absolutamente a mesma que você vai encontrar nesses outros três produtos que eu te contei. São 5,33m de comprimento com 3,18m de entre-eixos. Só para você ter uma ideia, a S10, que em breve vai ser renovada, tem 3,9m de entre-eixos. Tem também mais de 23cm de altura do solo e 65cm de capacidade de imersão. Ângulo de entrada de 27 graus, bem bom em picapes médias. Geralmente tem aqueles para-chocões nas versões topo de linha, que não deixa que o ângulo de entrada seja muito bom. Aliás, 29 graus na entrada e 27 na saída. Aqui você vai ter nessa versão, câmera 360, maçanetinha cromada, pintada. Eu achei essa maçaneta bem grande. Não sei se é tão legal assim. Ainda tem um acessório que você pode cobrir toda essa parte com esse tipo de plástico metalizado. O que você achou? É, eu faria a mais discreta. Mas tudo bem, não sou eu que mando. 1,85m de altura sem a barra e 1,89m com a barra aqui. E também estribos laterais. Aliás, tem bastante coisa da Mopar desenvolvida para a nova Titano. Como estribos diferentes, aqueles redondos, enfim. Se você for ali no site da Fiat, você vai encontrar tudo. Aqui também, uma coisa que só nessa Titano Ranch tem, é esse Santo Antônio cromado com essa outra parte plástica aqui. Suspensões. Bom, eixo rígido na traseira com feixes de mola e McPherson na frente. E freio a disco só na frente, aqui atrás, é tambor. Nessa versão também, rodas de 18 polegadas são exclusivas com pneus 2,65, 60 da série Wrangler da Goodyear. Eu não sei, isso aqui está muito mais para a terra do que para o asfalto. Quando a gente for andar, vamos ver qual que é a diferença que isso faz. E ela traz também da Landtrak esses retrovisores cromados. Vamos dar uma olhadinha aqui na caçamba, chega mais. Aqui na traseira, essa também é a única versão que traz iluminação por LED, pelo menos nas luzes de posição. E, de resto, é praticamente tudo igual. Acho que esse cromado aqui que não tem. E na Endurance, obviamente, como você pode ver aí na foto, ela sempre virá com para-choques pretos, completamente pretos. Pretos não, né? Esse cinza escuro, cor do plástico. Não vai dar para você reconhecer nenhuma versão dela por um bad aqui na tampa. Não tem escrito Wrangler, não tem escrito Volcano. E na Endurance, ela é o próprio bad, né? Só vai ter escrito Titano e o Fiat bem grande aqui. Aqui na caçamba não tem uma molinha. Cuidado quando for descer, porque pode quebrar seu pulso, senhora. Aqui, espaço para garrafa e copo. Ei, Goiás! O pessoal gosta, né? E a capacidade volumétrica aqui, sem esse protetor de caçamba, que é de série aqui, na versão Ranch, é de 1.314 litros. É a maior da categoria, se eu não estiver enganado. Entre todas as picapes médias. Caramba! Abusaram. E a capacidade de carga é de 1.020 quilos. Aí está na média, né? A Hilux é 1.000, a S10 é um pouquinho mais, a Ranger é um pouquinho mais. Mas nada grave. O que não está na média é o que está ali debaixo do capô. Esse me pegou um pouco. Vamos lá ver. Aos fanáticos por técnica, eu já disse que a suspensão dianteira é independente de braço quádruplo, né? Se eu falei McPherson, me desculpem. Vamos abrir aqui. Sempre lembrando que todas as Titano, inclusive a versão básica, a Endurance, que é com câmbio manual, tem tração 4x4. Só que na Endurance, que em breve a gente vai pegar também para avaliar, tem um pouquinho menos de torque. E no vídeo dela eu te explico o porquê. Rapaz, pensa num capô que vai fazer você fazer a academia tranquilão. Desce aqui logo depois que acorda em jejum, vai perder uns 4 quilos na semana. Onde é que está a varetinha? Está aqui. Bom, o que temos aqui embaixo é um motor francês. Vive la France. 2.2 turbo diesel. É, pois é. Gera 180 cavalos. E 41,8 quilograma força-método de torque a 2.000 RPM. Tá bom, João? Tá bom. Se ela não pesasse 2.160 quilos, né? Bom, eu não tenho certeza, ainda vou ter que fazer esses testes quando pegarmos esse carro com mais calma lá em São Paulo. Mas o 0 a 100 em 12,4 segundos está me parecendo um tanto otimista. E a velocidade máxima de 175 km por hora também. A gente vai pegar um trecho bem grande de estradas aqui, daquelas estradas em que o céu encosta no chão. E eu acho que a gente vai poder chegar perto desse número. Mas, só olhando a ficha técnica, peso-potência, torque-peso, sei não. Não sei não. Segundo o Inmetro, o consumo é de 8,5 km por litro de diesel na cidade. E 9,2 km por litro de diesel na estrada. Tampe os ouvidos que o barulho é alto. Nossa senhora, parece mesmo de titânio, não? Agora vamos dar uma olhadinha na cabine, porque com entre-eixos desse tamanho, eu espero que dê bom para que um animalzinho de grande porte, pelo menos, consiga entrar atrás de si mesmo com todo o respeito. Vamos lá. Opa! Nossa, já vim aqui que vai ter sofrimento hoje, hein? Portas, tudo num plasticão. Você que tinha saudade dos chineses de antes, mate a saudade agora. Ainda que tiveram o capricho de colocar um corinho aqui, banquinho perfurado, isofix para duas cadeirinhas, apoio de braço com trava, mais um espaço, rapaz. Não que eu esteja me sentindo como um norueguês aqui na Chapada dos Guimarães. Mas confortável, confortável, eu não estou. Aqui ainda tem espaço para você colocar um cabidinho tanto desse lado quanto desse, ou uma sacola de mercado, sei lá. É bem importante, aliás, com caçamba, né? Quando você tem um carro com caçamba, também conhecido como picape, que você tenha um lugar para colocar sacolas aqui dentro. Porque, normalmente, não dá para você ficar correndo atrás das laranjas que ficam no fundo da caçamba, né? Quando você faz compra de mercado. É, picape tem disso. Bom, vejo aqui seis airbags já na versão topo de linha e também, na verdade, em todas as versões, né? E temos uma entradinha USB-A e duas saídinhas de ar aqui para trás. Bom, o básico foi bem feito. Ainda que não tenha espaço, eu não tenho, assim, tanto espaço em uma picape, a não ser numa Ford Ranger ou nas picape já do segmento E. Leia-se aí, as RAM, Silverado e F-150. PQPzão aqui, PQPzão aqui, tá bom. Só é ruim para descer, esses tribo é muito largo. Se eu que não sou assim, eu sou jovem faz tempo, vamos dizer assim, não sou assim tão velho, tive um pouquinho de dificuldade para descer. Ou seja, se você for levar uma pessoa de mais idade e tal, sempre coloca, sei lá, um aviso aqui, ó. Mind the gap. Cuidado com o degrau. Cuidado com... Gap no mind the ground, né? Gap é o espaço. É, watch the stairs. É, pode usar. Vamos lá na frente, vem. Opa! Já sei que a luz tá ligada, calma. Aqui também, hein? Nada de revestimento. E peças plásticas bem grandes, né? Como a gente pode ver aqui. É, não sei como vai ser o futuro disso. Parece que a Fiat não quis fazer uma revolução muito grande do que encontrava já direto da Peugeot Landtrek. E a Peugeot também não fez uma revolução muito grande do que encontrava da Shangan Hunter. Nem da KCN F70, nem da Shangan F70 Hunter. Bom, pelo menos temos aqui nessa versão, bancos elétricos para todos, tanto motorista quanto passageiro. Voltar aqui na minha posição. Isso. Bom, de antemão, interessante. Deixa eu ligar aqui. Estamos em Cuiabá, né, papai? Estamos em Cuiabá e sabe como é que é? Deixar em modo tufão aqui, que não atrapalhe muito o som da minha voz. Bom, volantinho, interessante. Gostei. Dois raios só. Aqui embaixo é vazado, em base achatada. E o couro gostosinho. Deixa eu ver a regulagem aqui. Regulagem de distância tá aqui. De altura também. Deixar aqui. Rapaz, eu vou te falar. Desde o ideia, eu não via uma alavanca para você fazer aqui a altura e distância do volante tão dura de mexer. Aqui também vemos traços de Peugeot. Lembra do 3008, quando lançou? Essa já, essa geração nova, né? Geração não, né? Essa plataforma, quando foi lançada, a plataforma usada hoje. Aqui, teclinhas que lembram os pianos gringos lá, tal, bonitinho. Aqui também temos funções com botõezinhos emborrachados. Uma delas, a câmera 360, você pode ter uma visão 3D aqui na tela. Bacana também. É, não é um software dos mais rápidos, mas enfim. Importante ter. Essa tela aqui, enquanto a maioria das picapes, aliás, a maioria não, né? Algumas picapes mais novas estão investindo em telas mais verticais. Aqui, você tem aquela horizontalidade que só vê na Citroën, no C3, né? No 208 também, né? Tem essa central multimídia um pouco maior. Tem um revestimentinho aqui de um plástico. Não, isso aqui eu acho que é ferro. É metal mesmo, é alumínio. E tá bem quente. Bom, ar-condicionado de duas zonas também. Só aqui nessa versão Ranch, temos também ar-condicionado automático. E aqui a temperatura para os dois. Botãozinho do rádio aqui. Interessante para quem é mais velho, não quer ficar procurando tudo na tela. Você tem o botãozinho aqui. Vou diminuir um pouquinho. Aqui, uma nota de câmbio, também parece de carros de 2016, 2017, 2018. Meio a moda antiga, né? Aqui também temos função eco, função esporte. E aqui, o seletor das trações. Too high, que é a 4x2 alta. 4 high, a 4x4 alta, que vai você usar em altas velocidades. E a 4 low, a 4x4 com reduzida, reduzida de 2,72. Bom, entre as assistências ao volante, o que a gente vai ter aqui é um alerta de saída de faixa. E mais nada. Pois é, não tem. Tem sensor de chuva, tem sensor crepuscular, tem algumas coisas que já tinha lá nas picapes dos anos 2016 e 2017. Pois é. Aqui desse lado, a gente tem um porta-copo, para você deixar o seu copo no sol. E aqui, o porta-luvas, sem iluminação não. Tem uma iluminaçãozinha aqui, de LED. É, o aspecto não é dos mais agradáveis. Muito porque também temos conta-gírio e velocímetro meio na moda do ágil. Lembra? Primeiro o G-Pix, depois o ágil. É, o painel, o velocímetro corre no sentido horário. E o conta-gírio no anti-horário. Mas assim, de cara, você percebe que é um pouquinho mais pobre, né? Ainda que tenha esse painelzinho digital no meio, você vê que não é o refinamento que quer conquistar você. Na verdade, aqui, a ideia da Fiat foi fazer o mais simples, mas sem perder qualidades que uma picape deve ter. Por exemplo, postura aqui. O picapeiro adora ficar um pouquinho mais alto. Vai ter aqui. Um motor um pouco mais ruidoso, bem do jeitinho que o cara que gosta de picape quer, tem também. E tem um motor que parece mais leve, né? Porque ele é menor, né? Vai subir mais rápido do que um 2.8, um 2.7, um 3.0. Outra coisa que pode dar uma acalentada no coração de quem está afim de uma picape pela primeira vez. Bom, aqui a gente vai ter um test drive que vai incluir trechos de terra e também trechos de asfalto. E aí eu vou contar para você mais ou menos qual que é a sensação. Porque o que importa mesmo é que daqui a alguns dias, uma dessas, provavelmente a versão Vulcano, intermediária, deve chegar lá para mim e a gente faz uma convivência um pouco maior até para saber lá onde a gente sempre roda como que é o comportamento dela. Bom, outra coisa. Temos aqui entradinha para carregamento celular USB-A e também para o pareamento do seu celular aqui com a central multimídia. Esse carregador por indução aqui não é de série nessa versão. Na verdade, isso aqui é um acessório dela. Outra coisa. Vamos lá. A central multimídia tem alguns ajustes que você pode fazer do veículo aqui. Portas de luzes do ar-condicionado. Você pode também ver se coloca a ventilação automática ou a ventilação auto-secante. Essa auto-secante é algo que eu nunca tinha ouvido falar também. As configurações de idioma, a tela, o brilho, configurações de som, Bluetooth, personalização. Também o rádio Mirror Link. Quanto tempo que eu não vi um Mirror Link para você fazer o pareamento. E tem também Apple CarPlay e Android Auto. E também navegação que é de série apenas nessa versão Ranch. A mais cara e a mais equipada. Aliás, deixa eu pegar o meu telefone. Deixa eu pegar os preços para você aqui certinho. Para a gente não se equivocar. Aqui, vamos lá. Se eu não estiver enganado, a básica vai começar aqui em 219 Endurance. Todas têm sempre Hill Hold Control, Hill Descent Control, controle de tração, de vetorização do torque, assistente de reboque e bloqueio de diferencial traseiro em todas. A versão Volcano, que é com rodas de 17 e os faróis halógenos, sai por R$ 239,990. E essa aqui, R$ 259,990. Contudo, porém, entretanto, dentre as vantagens, não estão exatamente no preço. No final, eu vou te contar como a Fiat vai trabalhar esses preços. Vale lembrar que essa aqui, se eu não me engano, é a primeira picape desse segmento com 5 anos de garantia. Isso não é pouca coisa se você considerar que muitas delas vão ser usadas para o trabalho, em fazendas ou indo da cidade para o campo. Enfim, 5 anos de garantia é bastante coisa e merece ser exaltado. Mas vamos ver se tem mais coisa, né? Eu acho que não, eu acho que ela é um pouco mais antiga. Vamos ver se vai ser um retorno ao passado ou se a gente vai reconhecer aqui que temos uma picape pronta para o futuro. Vamos nessa, que o test drive vai começar. Pois é, meu caro amigo do Tuberspec, já estou aqui com o meu cintinho fazendo um off-road bem gostosinho aqui, tá? Nos areiões da Chapada dos Guimarães. Bom, esse test drive tem pouco mais de 50 km por pessoa, estou aqui do lado do meu amigo André Deliberato, lá do Webmotors, já sigam ele aí. O arroba dele está aí na tela do Instagram e vejam lá as reportagens também do Webmotors e do WM1. Bom, voltando aqui a Titano. A primeira sensação que eu tive um pouco mais venal é de que se você reclama que uma picape pula como a Hilux, por exemplo, que a gente fez a SRX esses dias e viu que ela não é das mais confortáveis, você vai achar isso aqui um verdadeiro Titânio. É, é bem dura. Ela é um pouco mais robusta e rústica do que era a Hilux lá em 2015, que a gente reclamava bastante também. Tudo bem, eu posso estar comentando uma hipérbole aqui, um exagero, mas sinceramente, como a gente está cada vez mais evoluindo para ter picapes muito mais confortáveis, sistemas de suspensão, como o Five Link, por exemplo, da Nissan Frontier, ou até como sistema de suspensão com amortecedores invertidos, um por dentro, outro por fora da roda da Ford Ranger, junto com um conjunto de amortecedor e uma regulagem diferente, consegue deixá-las mais confortáveis, mais perto do que você vai ter numa sensação de quando dirige um SUV, a Titano veio no caminho completamente inverso. Talvez a estratégia deles, para não gastarem muito dinheiro com uma picape que estava praticamente pronta, né? A Kaissene F7, ou também você pode chamar de Peugeot Land Track, eles decidiram não fazer uma tropicalização assim, mais parruda, porque, no fim das contas, 20% desse público de picape D e estar nessas regiões um pouco mais assim, né? Com asfalto ruim, asfalto de chão batido, piso de chão batido, asfalto ruim, ou com pedriscos, areões, enfim. E assim, numa situação dessa, toda picape vai ser um pouco saculejante. Então, nessa situação aqui, se você é um cara mais rural, mais do campo, você vai até entender qual que é a intenção da Titano para fazer parte da sua vida aí, para fazer parte da sua intenção de compra. Agora, uma das coisas que me intrigou um pouquinho foi o uso desses pneus. Tudo bem, ela está meio voltada aqui para o terreno misto, né? Mas eles não precisavam ser tão para a terra assim. Aliás, eles ficaram um pouco mais duros. Não sei se esses pneus do test drive aqui estão muito cheios, mas ela está saculejando demais. Ela não deixa uma margem assim para você falar assim, pô, nesse trecho aqui é confortável. Até nos trechos de asfalto que a gente vai pegar daqui a pouquinho, a gente vai conseguir ter noção do quanto que ela vibra. Sobre potência e torque. Bom, bem abaixo de outras picapes, né? 200 cavalos da S10, por exemplo. Estou falando da S10 porque ela é a que ainda não inovou. Aí vem uma nova geração ou mais um facelift agora entre abril e maio e a gente vai conhecer como é que vai ser a versão 24 e 25 dela. Mas como ela é a mais desatualizada, por assim dizer, comparando com ela, aqui a gente... Olha como cura isso aqui, rapaz. Aqui a gente tem 180 cavalos e 41,6 de torque, 41,7. 41,8. 400 Nm, né? Dá mais ou menos isso. Você faz a conta aí, divide por 9,8, você vai ter em quilograma força a metro. Na S10 são 200 cavalos e 51 quilograma força a metro de torque. São 20 cavalos e quase 10, né? 8,41 e 8 para 51, 9,2 quilograma força a metro de torque a menos. E ainda com o caso de que o S10 pesa 2.061 quilos e aqui você tem 2.150 quilos. Então, não é uma coisa assim tão imperceptível que você julgue a Titano um pouco mais pesadona, a direção também um pouco mais pesada, ainda que tenha todas as assistências. Não é assim um carro que quer esconder o tamanho que tem, o peso que tem e também não consegue esconder que a potência foi um pouco sacrificada, né? Para não ter também que mexer nesse motor, que já é o motor usado na Landtrak, fazer nenhum ajuste a mais e gastar mais grana com o desenvolvimento e passar nas emissões com esse novo motor, a Fiat, na verdade, preferiu deixar do jeito que está, fez ajustes mais no campo da estética e de alguns equipamentos do que propriamente dito na engenharia. Está certo, eu nunca andei na Peugeot Landtrak e não posso comparar as duas. Eu não andei nas duas para comparar, mas aqui está bem claro para mim que não teve nenhum trabalho muito sofisticado de engenharia e a Fiat é muito competente nisso, né? Você vê as transformações que fazem lá em Betim, que fizeram, por exemplo, um Citroën C3, a evolução da primeira Toro para a que hoje é a Rampage, enfim, eles têm muita propriedade para desenvolver melhor isso. Pode ser que ao longo do tempo, conforme vão passando os anos, vão tendo vendas, enfim, essa evolução chegue aqui na questão da suspensão da Titano. Mas, por enquanto, o negócio está bem rústico mesmo. Estava até conversando ali com o nosso amigo Edu Bernasconi, ele deu até uma exagerada, falou assim, pô, ela ia ser muito boa se tivesse sido lançada em 2008. Eu não chego a tanto, fico mais com a opinião do meu amigo André Deliberato, que falou, pô, se fosse lançado em 2014, 2015, seria um baita produto. E justamente nessa época, que a S10 que está hoje aí, teve pouquinhas evoluções de 2015 para cá, justamente nessa época que começou essa transição das picapes passarem a ser os novos SUVs. A partir dali, você já tinha uma nova geração de Ranger com uma suspensão um pouquinho melhor. A própria S10, em 2016, 2017, ganhou novos features e também fizeram um trabalho importante ali de calibração da suspensão. Pouco tempo depois, vinha a nova Frontier, já com esse sistema de 5-link no eixo traseiro, sempre visando um conforto maior, principalmente para quem vai sentado no banco de trás e está muito mais perto do eixo, né? Vai praticamente sentado em cima do eixo traseiro. E a Titano é justamente aquelas picapes que ainda não tinham evoluído. De toda forma, pelo que parece, pelo que tudo indica, a briga da Titano vai ser mais na questão de preço também. Agora eu vou pegar um trechinho de asfalto, até porque eu quero que você tenha uma percepção de sonoridade e no quanto mesmo em pista lisa, ela parece ser um pouquinho arredia demais para uma picape que quer custar R$ 260 mil nessa versão aqui, a Range. Outra curiosidade é que as versões, você só vai saber o que é Endurance, porque tem aquele para-choque preto e as rodas de ferro. Na versão Vulcano, você vai entender que é ela pelas rodas de ar 17 e que fica parecendo, na verdade, os pneus ficam com o perfil mais alto e também não tem farol de LED na dianteira. E a Titano, a Titano Ranch é a única que vem com rodas de ar 18 e faróis de LED, mas só na iluminação principal. Os faróis de neblina continuam sendo de lâmpadas halógenas. Eu não sei não, eu estou achando que economizaram muito aqui e no preço, ainda que seja competitivo, poderia ser mais barato. Mas vamos andar no asfalto, que a gente já troca mais um pouquinho dessa ideia para você ter essa coisa mais profunda de percepção, pelo menos olhando daí e eu transmitindo daqui. Vamos lá. Bom, já estamos aqui em pista lisa e sim, continuam os pulinhos. Eu não sei o que falta fazendo essa suspensão dianteira, mas a gente sente um pouquinho de trepidação além do necessário. Parece que ela não está conseguindo absorver nenhuma das ranhuras, nenhuma das costelinhas de vaca, nada. É uma coisa meio estranha. Volta naquela história de que se ela fosse lançada há 10 anos, seria o ideal, ou perto do ideal. E é ruim isso, porque ela é uma picape, por exemplo, que tem 10 centímetros a mais, voltando aí, a comparação com o S10 de entre-eixos. Ela é uma picape mais curta, mas um entre-eixos mais longo. Isso faria com que fosse um pouco mais confortável, porque você fica mais longe de onde acontecem os abortecimentos. E aqui a gente sente muito mais. Quando é uma acelerada aqui nesse trecho, segundo a Fiat, eles falam que vai chegar a velocidade máxima de 175 km por hora. Vamos pegar um baixadão aqui, vamos ver a velocidade que a gente chega. Na descida, mesmo assim, não embala. A gente chega a 140 km por hora. É, não parece que tem muito mais fôlego, não. Segundo a Fiat também, como eu te disse, 0 a 100 na casa de 12,5 segundos. Eu não sei se esse carro está muito novo, não está maciado, enfim. Mas não é uma coisa que me pareça muito plausível, porque a própria Hilux mesmo tem 204 cavalos e 51 kgfm de torque. em um peso bem parecido com o da Titano aqui, faz na casa dos 12, 12 segundos e meio. Eu não sei se com esse conjunto e com essa sensação que a gente está tendo aqui, que às vezes ela parece até mais uma retomada de um veículo a gasolina, não a diesel, né? Se não tem aquele torqueão aparecendo, eu não sei se vai fazer em 12 segundos e meio, não. Então, em breve a gente vai pegar esse carro, vai dar umas milçadas lá no nosso QG da Aldeira da Serra. Outro fato importante é que eu fico pensando comercialmente como você vai colocar um carro desse que tenha uma sensação de um pouco mais antigo do que as picapes que hoje são vendidas e cobrando R$ 260 mil. Para mim fica uma coisa meio difícil de você digerir. Ah, tudo bem, você vai ter um monte de argumentos? Vai. Vai ter a robustez, a robustez e a robustez. É. Qual outro argumento pode ter? Ah, tem um entre-eixos maior do que picapes como a S10. Beleza. Ah, tem uma caçamba com mais volume que picapes como a S10, por exemplo. Sim. Mas e todo o resto que envolve? Conectividade aqui só por fio. Não tem um carregador por indução. O acabamento, certamente, é o mais simples entre todas as picapes. A posição de dirigir é muito parecida com todas. Ah, mas temos bancos elétricos. Uma sim, mas versão intermediária, por exemplo, tem até farol halógeno, né? Eu não sei. O convencimento aqui vai ser mais por uma condição comercial que provavelmente não está nesses R$ 260 mil. Eu já estou voltando lá para o paraíso verde plano do Malai Manso e vou tentar te contar mais ou menos como que a Fiat vai fazer com essa, entre aspas, guerrilha que virou um mercado de picapes. E ela que já é líder em vendas no segmento B e C agora ataca no segmento D. E ataca mesmo. Esquece os R$ 260 mil. Vou te contar o que vai acontecer. Vem cá. Pois bem, meu caro amigo youtuber espectador, em 2023, o mercado de picapes do segmento D, ou estas aqui, juntou nada mais nada menos do que 123 mil unidades vendidas. E a Fiat quer 10% dessa fatia só para a Titano aqui em suas três versões. Certamente, por R$ 260 mil, nessa versão não conseguirá. Mas, batendo um papinho com o pessoal mais do topo da pirâmide aqui, da Stellantis, eles me disseram que o que precisar de condição comercial terá. Você, por exemplo, que é um produtor rural, vai ter desconto. Você que é um CNPJ, vai ter desconto. E se você não for um CNPJ, vai na Fiat que eles abrem uma para você. Brincadeiras à parte, eu acredito que esse carro sendo comercializado na casa dos 225, 230 mil, até 220 mil, na versão topo de linha, vai ser bastante agradável para quem quer entrar no universo das picapes, para quem quer ter uma experiência de dirigir uma picape, de ter uma picape, entender a versatilidade desse veículo. Desde que não se incomode com os pulinhos que ela dá, como fazia a Hilux S10 Frontier e L200 lá nos idos de 2015. É, se você está usando uma estrutura e um jeitinho de andar de 2015, nada mais justo do que cobrar isso por ela, não é mesmo? E com esta bomba. Nós chegamos por aqui, siga-nos nas redes sociais, o meu Instagram é arroba janacletos, o Instagram do canal é arroba roda tv, para dúvidas mais profundas, parcerias e parcerias, começa o que eu faço com o grupo sinal, manda e-mail para o programa, arroba gmail.com, está certo? E com essas condições comerciais, pode ter certeza que aquela endurance que todo mundo esperava por R$199,990, pode ser que fique até mais barata. Tchau! Vou para a piscina, tchau! 40 litros, ou melhor, R$1.300 e car... De novo, vamos lá? Pode parar aí. R$3,2,1, velho. E a capacidade de... R$3,2,1, velho. E a capacidade de... Caralho! R$3,2,1, velho. R$3,2,1, velho.